A paz de Deus, meus amados irmãos, sou o irmão Isaías, Francisco Moratos, que é minha esposa, e nós estamos hoje nos alimentando junto com a família, né? E eu vi alguns comentários de alguns irmãos descendo, dizendo que viu alguns irmãos mexendo o envelope na igreja e achou isso um cúmulo de absurdo. Eu quero perguntar para os irmãos se os irmãos preferem que nós escondemos da irmandade como foi escondido 100 anos e leva para um quartinho para contar nas escondidas, nas estreitas, ou os irmãos preferem que nós fazemos dessa forma, na frente de toda a irmandade, para todos saberem o que entra e o que sai, o que realmente acontece dentro da igreja. Amém. Música Os irmãos estão contando a coleta na presença da irmandade. Tá bom? Aqui não tem quartinho para esconder coleta não, irmãos. Aqui a irmandade está vendo os irmãos contando os frutos que Deus preparou. Não tem nada escondido, não tem nada a esconder de ninguém. A obra é limpa, colocada no livro, marcado na presença de três, quatro irmãos. A irmandade está cantando e vendo. Não tem nada de quartinho, secretaria para guardar, para falar quem que deu, quem deixou de dar, para contar entre eles. Nada disso. A frente da irmandade. Sem medo. Música O irmão pergunta, irmão Isaías, quanto você ganha? Olha a minha resposta. Ganhamos a coroa da vida eterna, somente. Coroa da vida eterna. Assinado aqui para os irmãos, na presença de toda a irmandade, presencial e online. Sem medo. O irmão continua perguntando, dizendo, irmão Isaías, você trabalha? Porque está todos os dias na rádio e na internet. Aí eu respondi para ele. Glória a Deus. Trabalhamos sim, irmão. Trabalho no mercado financeiro. Com inteligência artificial. Tá bom, querido? Deus abençoe pelo irmão interrogar. Na presença dos irmãos, sendo contado na presença da igreja. Aqui, ó. A irmandade toda pode ver o que Deus está preparando. Bom, amados. Cestinha básica ali, ó. Para atender a necessidade do pobre. Ó. A cestinha básica ali do lado para atender a necessidade do pobre. Servos de Deus contando aqui. Nada na escondida, nada nas estreitas. Os irmãos vão orar pela coleta que Deus tem preparado. Glória a Deus. Ó, todo no livro. Na presença de toda a irmandade. Altíssimo Deus, o Pai nosso, que está no céu. Senhor Deus do nosso joelho, se curva diante da Tua presença. Para nós agradecer, Senhor. Por essa parte maravilhosa. Aqui não tem secretaria para os irmãos esconderem quanto que foi diante da irmandade. Aqui, ó. Deus, aleluia ofertou dentro da Tua casa. O Senhor queira abençoar. Queira guardar, Senhor, o Seu servo atual. O Senhor aleluia ofertou. E queira abençoar eles pelo amor da Tua santidade. Pai eterno, abençoa, Senhor eterno, as Suas maçadeiras. Pai eterno, os planos. Pai eterno, bendito o Teu nome, as Suas dispensas. Pai eterno, abra as portas espirituais. E se algum, Senhor, que colaborou na coleta, Senhor, está com alguma enfermidade, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, na arena do Teu Filho, manda o anjo da libertação dentro da casa do Teu Filho. Pai eterno, bendito o Teu santo nome, que ofertou com tanto amor, com tanto carinho. Faz um milagre na casa. Está ouvindo a oração, irmão? Para abençoar o povo de Deus. Abençoar o Teu Filho, pelo amor da Tua santidade. Assim, Pai eterno, abençoa o Seu servo, nosso irmão Tiago, nosso irmão Porteiro também. Vem, Senhor, na vida deles, entra com providência, nas Suas casas, pelo amor do Teu nome. Nova CCB, irmão. É para não esconder nada de ninguém. Está tudo aqui nas claras dos irmãos, que não tem caixa dois. Vem, Senhor, do nosso irmão Osvaldo, lá do outro lado, Senhor. A aleluia o rei de todo agora, só o encarcerado, pelo amor do Teu santo nome, e o Teu nome será glorificado na terra. O Teu servo não contou nada, mas o Teu Espírito, Senhor, trouxe, Senhor. Então, entra lá em Diabema, vai de milagre na vida do nosso irmão Osvaldo, Senhor. O Teu servo deixou uma necessidade grande lá, Senhor. Mas, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor, se ele cresce, entra lá na casa do nosso irmão Osvaldo. Oração para agradecer de Deus fazer uma festa na frente da Irmandade. Dinheiro contado na frente da Irmandade, para ninguém ter segundas intenções. Deus abençoe a todos que participaram. A paz de Deus a todos. Deus abençoe. Que não tem caixa dois, não tem caixa três, não tem nada disso. Segundo comentário, algumas pessoas falam, irmã Isaías, o irmão tem tempo para tudo, o que que o irmão trabalha? Eu trabalho no mercado financeiro, que hoje muitas pessoas estão trabalhando. E também, com inteligência artificial. Peço que os irmãos entendam, por gentileza, que eu sou um trabalhador. Sou um trabalhador e não vivo da igreja. Minha esposa está aqui, ela pode confirmar se eu sou um trabalhador ou não. Então, irmãos, sou pai de seis filhos e luto pela salvação da minha alma e da alma de muitas pessoas. Deus abençoe a todos. Espero que ficou explicado aí para os irmãos. A paz de Deus.